Pela bebê que eu fiquei enlouquecido E nas paredes quem sacode são meus amigos Mascote fofo, placa, mega, mega, tu tais e baby é chegado Eu faço em Sony meu irmão DJ solto o pancadão agora que Leozinho canta na hora O rap da união, pode soltar DJ Para, 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 se liga baby eu tô ligado Eu vou te dizer, eu sou Leozinho e vou mandar só pra você Mas eu vou te avisar, eu vou te avisar Que for do Borel não passe pro lado de cá Que a união formada, eu vou te dizer FPM, Monte V, é IBC Mas quando nós chegar, vocês vão notar É, que a união está formada pra quebrar Bora já deu voado, peixes nem vou ver Vai me dar pena de Beraldo e PCP Mas eu vou te avisar, eu vou te avisar É, para as gatinha um beijinho eu vou mandar Pros manos um abraço, mas só dá PV Os do Borel eu dou porrada até morrer Mas eu vou te avisar, eu vou te avisar É, manda um alô pros banqueiros que agitar Voce de Maraguá, Bifan, QMT, MC Baby, Santa Maré, faz aí Mas eu vou te avisar, eu vou te avisar Foi na traição, não gosto nem de me lembrar Mataram três, chegado, eu vou te dizer Dés da V, é vapor, vê se é César, você tem Mas eu vou te avisar, eu vou te avisar É, manda um alô pra quem me conhece já E quem não me conhece, passe a conhecer Eu sou Leozinho de Marangua, filho da PV Para, 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 para Valeu, é nóis Tchau 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 Tchau